Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Ai gente, hoje eu vim trazer pra vocês uma receita de álcool em gel caseiro. Isso mesmo, álcool em gel caseiro. Por quê? Porque aqui na Holanda eu não estou conseguindo achar álcool em gel pra eu comprar. Então eu comecei a pesquisar, vi algumas receitas e falei gente, eu não consigo achar esses elementos pra fazer essa receita, né? Pra mim, pro Thomas. Então eu consegui achar uma receita, assim, que eu tinha coisas aqui na minha casa que eu tinha coisas aqui na minha casa e eu só precisei comprar um dos ingredientes, que no caso é o álcool em gel esse no... o álcool em gel, desculpa o álcool 70, esse no caso eu comprei na CrowdVat, ele é 70%. Por que o álcool 70%? Porque ele é um álcool que acima de 70% ele mata, assim, vírus, bactérias e ajuda a desinfetar e ele não é prejudicial pra sua pele. Então, por isso que tem que ser o álcool 70%. E qual que é o outro ingrediente? Gel de cabelo, isso mesmo, gel de cabelo. Também fiquei meio assim, sabe? Mas eu fiz uma receita antes e deu certo. Então, é o gel de cabelo, você pode escolher pelo seu cheirinho. Esse aqui eu comprei na Action, ele foi 65 cents. E eu comprei mesmo pra testar, pra não usar o do Thomas, que é caro. Então, eu também achei na Action, esse kit que vem, esses três negocinhos, esse bump e esses dois aqui, que é bom pra gente levar, né, dentro da bolsa. E como que é a receita? Vamos lá. Você vai pegar o seu, um potinho, vai colocar três colheres de... Não precisa ser cheia, tá? Desse tanto aqui, tá bom? Três colheres de... Ahm... Ahm... Gel de cabelo. Vai pegar o seu álcool 70, aqui ó. O gel de cabelo tá aqui. É porque não tem como eu virar, porque eu tô gravando pelo meu celular. Vai pegar o álcool 70. Vou ter esses álcools, que é assim. E vai despejar no seu gel de cabelo, aqui ó. Vamos lá. Despejou numa quantidade... É olhômetro, tá, gente? Aí vocês vão mexendo. Ó, você pode ver que tem muito aqui, ó. Tem muito mais. Deixa eu virar vocês aqui, ó. Tem muito mais álcool do que gel. Até porque tem que ser assim. Aí vocês misturam. Vai misturando. Eu acho que se misturar com o garfo é melhor, né? Mas vamos lá. Vai misturando até... Né? Até... Dá certo. Vou pegar um garfo, peraí. Gente, eu misturei com o garfo pra ficar melhor. E ele acabou ficando desse jeito. E tá com cheiro de álcool maravilhoso. Aí o que que acontece? Se você for vendo que ele tá ficando mais grossinho, pega o álcool em gel e vai botando. Aqui esse álcool em gel, ele tem mais ou menos 120ml. Então eu já devo ter usado mais ou menos umas 50ml. Eu usei pra 3 colheres. Então vamos lá. Mistura, 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 mistura. Eu vou fazendo no óleo é o mesmo, gente. Quando eu ver que tá parecido com o álcool em gel, eu paro. Porque ele tem que ser mais líquido, né? Então vamos colocar quanto mais álcool, melhor. Então você vai mexendo, mexendo. Aqui, ó. Agora ele tá bem líquido, entendeu? Depois que você fizer ele bem líquido, tá vendo? Você vai pegar o seu bump, o seu bump não, o seu potinho, e vai passar pro potinho. Peraí que agora eu vou fazer uma... Eu tô fazendo sozinha, eu tô colocando com uma colherzinha. Tá vendo? Uma colherzinha. E colocando na boquinha. Por quê? Porque eu sou burra, e eu esqueci de comprar aquele negocinho, sabe? É... Eu até esqueci o nome, como é o nome mesmo. É... Aquela paradinha, que você coloca a boquinha aqui. Funil. Eu esqueci de comprar o funil. Então vamos fazendo assim, a hora que tiver pronta eu mostro. Gente, e o resultado foi esse aqui. Dá dois vidrinhos desse, ainda sobrou um pouquinho aqui. Então dá mais ou menos ou um vidrinho e meio ou dois desses de álcool. E assim, é uma receita que não me saiu nem 3 euros. Na falda, né, gente? É o que tá tendo. E outra coisa, em vez de usar o álcool em gel, você também pode usar aquele... extrato de babosa, que é como se fosse um gel de babosa, né? O gel de babosa, você também pode estar usando gel de babosa. Ou você pode estar usando gelatina. Eu fiquei sabendo que também pode ser gelatina. Mas é isso aí, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado da minha receita, que nem foi uma receita assim. Mas dá falta, né, gente? É o que tá tendo o álcool em gel caseiro. E assim, ó, vou colocar aqui... Uh! Vou colocar pra vocês verem. Pra gente ver aqui junto. Vou espalhar na minha mão. E o problema é porque eu tava com medo de... ficar grudento. Porque gel de cabelo fica grudento, né? Mas vamos ver. Hum, o cheiro é gostoso. Nossa, o cheiro é uma delícia. Hum, fica gostoso. Eu amo o cheiro de álcool. E, ó, não tá grudando, tá? A mesma consistência do álcool em gel. Então, gente... Gostoso? Eu tô apaixonada no cheiro. Hum, ficou bom. Olha, ele... Eu tô achando que ele tá grudando um tiquinho, ó. Você tá escutando? Ó, ó. Tá vendo? Mas não é um grudo que incomoda. Às vezes na falta. Na falta, né? E... Eu acho que compensa. Sei lá. Eu não tô achando pra comprar. Então, esse aqui vai me salvar. É o meu pensamento. Mas eu espero que vocês gostem. Sou muito honesta. Mas, ó, parou de... Ó, parou de grudar. Acho que é porque tava molhado ainda. Parou de grudar. Chocada. Como é que parou de grudar desse jeito? Ó. Parou. Ó. Gostei. Agora eu gostei. Porque eu não tava gostando. Porque eu tava grudando. Mas agora eu tô gostando. Mas, enfim. Para de falar, abobrinha. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do nosso álcool em gel caseiro. Dizem que é uma receita muito antiga, né? Minha mãe mesmo comentou comigo que é uma receita que ela já tinha ouvido falar. E aí, inclusive, minha avó também falou que elas estavam juntas no momento. E gostei, viu? Gostei demais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.